E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seu louco da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, eu tô muito de boa hoje, por quê? Eu tô aqui na mansão Brackman dos Estados Unidos, galera, e tão sozinho aqui, tá um tempinho gostoso pra caramba Só que o lance é o seguinte, eu tô aqui em casa praticamente sozinho Sozinho não, né? Eu tô com vários amigos meus aqui, porque meus amigos eles moram aqui Eles tão passando um tempo aqui nos Estados Unidos, porque eles tão estudando E nessa casa aqui tem vários amigos meus O porém é o seguinte, galera, cara, mano, não sei se vocês sabem, mas a maioria dos integrantes da Brackman é gamer A galera faz jogo, e eu sou motovlog louco da cabeça, faço meus vlogs lá e tal, lá em casa, na piscina, cachorro e tal E acabo não jogando muito, só que, mano, tá todo mundo invernado no computador, ninguém sai do computador, tá todo mundo jogando loucamente E eu resolvi fazer a seguinte coisa, já que a galera não para de jogar, eles tão jogando um tal de Fortnite É um jogo novo que lançou esse tempo aí, e mano, ninguém sai do computador Vocês já viram que nos meus vídeos anteriores aí, o Afro, mano, é difícil arrancar ele da mesa do PC E agora também tá o Portuga, tá o João, tá o Maicon, até o Edu, o Edu também tá no meio E, mano, sério, os caras não saem do computador por nada, por nada E o que que eu vou fazer? Já que eles tão se divertindo jogando, eu vou me divertir também O que que eu vou fazer? Eu vou irritar eles, vamos irritar essa galera É, mano, já que eles tão jogando, vamos pegar e vamos gravar um vídeo aqui enchendo o saco deles Vamos ver se eles vão ficar muito puto comigo, né, comigo zoando eles enquanto eles jogam Isso vai ser muito legal Você vai morrer Bom, só não esquece de uma coisa Vamos carimbar o dedo no like aqui, vamos deixar muito like nesse vídeo Dá like E lembrando, você que ainda não é inscrito no canal, não esquece também de se inscrever, beleza? Bom, vem cá, vem comigo, vem cá, vem, vem, vem Vem cá, vem É, mas agora a história é de boa Portuga Oi Vocês não param de jogar esse negócio, mano? Lógico, esse jogo é viciante Nossa, Portuga Tá fazendo... Não regula o meu microfone não, caramba Olha, ó Tá fazendo o que? Você tá chorando live? Vocês vão morrer Chora não, minha filha, não chora, tá? Ei, Portuga, foi mal Sem querer, mano Não, legal Eita O que que acontece com o Portal aqui, Portuga? Sai fora Sai fora Sai fora, você vai desconfigurar meu PC O que que acontece com o Portal de F4? Fecha o jogo É, deixa eu ver Não, não é se você vai fechar o jogo Você vai fazer alguma cagada Vai fechar Deixa eu jogar uma, Portuga Não, vou Só uma, Portuga Não, fechado Só uma, só uma Iiii, Portuga Acabou Você não vai irritar um jogador de Fortnite Não? Não Já eu volto Então, tchau Já eu volto, relaxa que eu sei que você vai voltar a jogar Não vou, eu vou gravar outra coisa Ah, então tá, vamos saber Tá, Portuga do jeito parou de jogar um pouco Agora um cara que eu sei que não vai parar de jogar de jeito nenhum Quem que é, Portuga? Ah, tem vários por aí Tem uma bicola em cima Não, qual que é aquele que não vai parar Que nem pisca O João Chato O João O João não pisca E o nosso amigo Ah, Fren Esse aí também não Nossa, esse é viciado, hein? Cheguei, galera Cheguei, cheguei, cheguei que vocês vão ver Ah, Fren Cadê você, hein? O que você tá fazendo? Oi? O que você tá fazendo? Treinando aqui pra poder gravar E por quê? Nada, eu vim ver você jogar Ah, legal É, eu vim ver você jogar Que jogo que é esse aí mesmo? É, Fortnite Fortnite É Esse jogo é da hora, hein? Por que você não começa a jogar? É? Eu vou jogar, mano É, ué? Vamos ver, pode filmar aqui? Pode, velho Você vai botar meu vídeo pra renderizar, tá? Você vai editar ele Só pra você saber Tem um vídeo aqui pra você renderizar Você pode sentar aqui já E editar Se não, você vai dar uma brecha pra eu fazer a mesma coisa com o seu Fica bravo não, Michael Pode editar Vai Fica bravo não Eu vou fazer a mesma coisa com você Relaxa, Michael Você vai ter que editar? Você fica muito bravo, você fica jogando esse negócio o dia inteiro Você vai ter que editar meu vídeo Tem que editar pra você? Vai ter que editar porque eu tava renderizando um vídeo Nossa, você desligou o computador? Se você não Você acredita? É, você só deu a brecha pra fazer o mesmo com você Você vai desligar meu PC? Não, na hora que você tiver upando o vidinho, renderizando, a gente liga, né? Tamo junto Vingancinha, né? Não fica bravo Não, eu não tô bravo Você vai se vingar Agora sabe onde que eu vou? No quarto do Afri Por que você não vai no doido? Porque ele não tá jogando Ah, doido você tem medo, né? Se ele estiver jogando eu vou lá, você duvida? Duvido Então você vai ver, então Tá achando que eu tenho medo de homem, rapaz? Afri Tá jogando? Fala aí pra você E aí, mano? O que você tá fazendo? Jogando Fortnite Você nem pisca, mano O que você tá fazendo, amigo? Tô jogando flauta pra você Tá voando? Não precisa não Tá jogando ao vivo? Hã? Ô, seu cabo não tá meio solto aqui, não? Ui, rapaz O que você tá louco? Tá louco? Fica com o preço que o SuperTaySky Não, o cabo dele soltou Não, o cabo dele soltou Desenvolta o teclado Ô, rapaz O que fizeram aí, mano? Olha o SuperTaySky Ih, eu vou cair dentro da água Só isso Rapaz do céu, você tá ruim no jogo, hein? Pera aí, amigo Pera aí, amigo O que você tá... O meu PC já tá desligado, amigo Ai, ai, ai O que ele vai fazer? Vixi Vixi Rapaz, inch limpa Viixi Rapaz, inch limpa Vixi Não, não, não Amai Não, você vai quebrar Você vai quebrar Não, não, não Não, não, eu dou um pedaço Não, não Não, não, não Dá uma pedaço Não, não Não, não Calma, gente Calma Sem confusão Você vai quebrar Você vai quebrar ''O, moço Eu me enterro em calça'' Isso é foda, mano. Eu quero pra mim jogar, mano. Sai fora, sai fora, sai fora. Vou mijar. Vai me filmar mijando? Mano, ele ficou muito bravo. Muito bravo mesmo. Enquanto ele pega e vai no banheiro ali, vamos lá no quarto do João. Oi? O que você quer? Nada, não. Onde você está indo? Está mais calmo. Está bravo? Está mais calmo. Ele me pagou, ele me pagou. Eu vou pagar meu almoço. Sabe quem está bravo comigo? O que é? O Marco. Ele estava jogando e renderizando o vídeo. Eu desliguei o notebook dele. Ah, ele ferrou. Calma aí, Marco. Calma aí, eu vou editar. Está ligando ainda? Não, está aqui. Estou só esperando para você editar meu vídeo. Estava renderizando, mas você vai reeditar. Vai para lá, Mike. Depois você vai ficar... Para, Mike. Para de graça. Depois você não vai aguentar a mula. Oi? O que cofre ele está fazendo? Oi, Mike. O que cofreu o carro? Foi embora. Perdeu. Sem vergonha. Eita. Ele está doido. Ele está doido. Ele vai capotar esse carro. Ele ficou bravo, hein? Ele vai capotar esse carro. Ele só cantabineu com o carro. Saiu, ele é doido. Não deu tempo nem para chegar lá no João. Galera, o Afri saiu muito bravo. Ele pegou a Mercedes ali e saiu cantando pneu, achando que ia ficar puto. Eu não estou nem aí. Pode acelerar a Mercedes. Nem é minha, é alugado. Abra a porta, eu vou chegar dando zerinho. João! João! E aí, João, como está o LUT aí? De boa. Está suave? Está indo bem, João? Uhum. Poxa, o seu teclado tem um fio aqui atrás, sabia? Ele solta. Vai ter que ir no voz, hein, João? Mike, abre ele rapidinho para ver o negócio ali fora. O que você fez? Onde que ele deixou? Ele deixou seu carro ali. Vagabundo! E aí, João, como está aí na partidinha aí? Olha, eu estou de boa. Aham? Está de boa mesmo, João? Está aí sim, Joãozinho. Só no Fortnite. O cara está andando sozinho para mim, olha. Aham? O cara está andando sozinho para mim, olha. Você está assistindo outro jogador? Aham? É? Está aí sim, João. O negócio aí está da hora mesmo, hein, Fortnite. Eu vou começar a jogar também. Você vai jogar? É que todo mundo joga o seu dia inteiro, rapaz. Dia inteiro, não. É? Quanto funciona esse jogo, João? É só matar o... O que acontece se você apertar aqui, olha. Alt F4? Ele fecha. Nossa, fechou, João? Uhum. Que pena, hein, João? Acontece. Sim. Que merda. Oxe. O que foi? Está bravo? Não. Os jogadores de Fortnite estão muito nervosos. Longe de mim. Hã? Longe de mim. Eu estou bravo? Vai se juntar o Afren? Não, não vai me juntar o Afren, não. Eu vou lá atrás do Rabicó. O que? Longe de mim. Sai fora. O que saiu, Zé? Ai, 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 ai. Meu Deus. Ah, o PC dele já está desligado. Nossa, quem que desligou o meu PC? Não sei. Alguém veio aqui zoar o meu PC. Zou o teu PC? Foi o Afren. Ah, então não tem nada. Vou embora. Só falta uma pessoa agora pra gente irritar. Eu zoei o Portuga, o Portuga até se uniu a nós. Valeu, Portuga. Edu! Deixa eu ver se ele está jogando. O que você está fazendo? Está valendo. Muito fácil. Ah, e sim, Edu. Achei que você ia estar jogando Fortnite também. Ele não está jogando Fortnite. Tchau, Edu. Agora eu preciso pegar aquele carro que o outro deixou lá no meio da rua. Reçou-me alguma coisa no teu quarto lá. Ai, ai, ai. Estou vendo que eu arrumei pra cabeça mexer com esses meninos. Nunca irrite jogadores de Fortnite, galera. Nunca, nunca faça isso. Cadê a Mercedes? Nossa senhora. Olha onde ele deixou a Mercedes, galera. Olha lá. Ai, ai, ai. A gente ficou muito brava. Ficou muito brava porque eu zoei ele, mano. Muito, muito, muito. Pelo menos ele deixou com a chave, né? Era pra se ela tivesse escondido a chave de mim. Que bom, galera. O vídeo de hoje foi esse. Galerinha aqui ficou... Sai! Me deixa em paz. Se você gostou, já sabe. Estou chegando de praia pra você, ó. Vai ficar chegando na praia agora. Quero ver o que eu trinquei pra você, mano. Oi, eu não passei nada em você, hein. Só trabalhei seu jogo. Eu passei, hein. Só trabalhei seu jogo. E aí, ué. Eu vou ganhar aquela partida. Não é nada. Isso é ruim. E bom, se você gostou desse vídeo, já sabe. Vamos deixar o like aqui, beleza? Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau Legendas por TIAGO ANDERSON